A presidente da Junta Comercial do Estado, Alzenir Porto, confirma crescimento nos registros de novas empresas no primeiro semestre em relação ao ano passado. Alzenir também destaca vantagens da formalização para os empreendedores. Não só em Teresina, mas em todos os municípios houve esse crescimento, significando aí que a Junta com suas mudanças, chegando mais próximo do empreendedorismo, ela tem contribuído, haja vista que nós temos celeridade e principalmente segurança para o nosso empresário, que é uma obrigação do Estado. É bom que vejamos que o empresário, que o empreendedor é quem faz a economia desse Estado, desse país. Quais as vantagens da busca pela formalização? Formalização é de uma importância imensurável, porque imagine você com um negócio do qual você não pode contratar, legalmente você não pode despedir uma nota fiscal. No momento que você formaliza, você passa a existir de direito, passa a trabalhar com segurança, podendo fazer a sua contratação, podendo tirar suas notas fiscais, emitir essas notas fiscais para todo tipo de empresas que venham utilizar o seu serviço, pessoa física ou governo. Então, só traz vantagem. Todo empresário deve estar formalizado, até porque hoje não é mais difícil, Alivaldo. O imposto da empresa, ele acompanha o tamanho da empresa. Em relação às facilidades que a junta oferece para agilizar esse processo, em relação a tempo, a exigências burocráticas? A junta comercial, ela vem de 2015 até então, subindo degraus. Eu costumo dizer que numa escala de 1 a 10, nós estamos em 9, né? E correndo para chegar no 10, porque no passado demorava-se aí até 9, 8 meses, 10, até 2 anos, eu encontrei algumas. Hoje a gente consegue alguns em 2 horas, em meia hora. Às vezes passa um periodozinho quando há um problema de sistema, que chega a 24 horas, coisa assim, mas muito rápido. Hoje o nosso empreendedor, ele tem a segurança de poder abrir um negócio em qualquer lugar. Ele não precisa estar em Teresina, porque tudo é com certificação digital, processo 100% digital. O nosso legado está totalmente digitalizado, o que dá uma segurança imensa e uma celeridade maior ainda. Então, como está a junta comercial em relação à abrangência de atuação? Ela tem o foco na capital ou já tem estruturas relacionadas à atuação no interior do Estado? Nós temos em 13 postos no interior, mas é bom lembrar, sim, que com esse advento da junta digital, onde tem internet, nós estamos como se estivéssemos presente ali fisicamente. Porque hoje nós temos você, em qualquer lugar que tenha uma boa internet, e você ali com o computador, você consegue fazer qualquer serviço dentro da junta, haja vista que todo o nosso trabalho aqui tem sido feito de forma digital. Todo o nosso serviço oferecido para o nosso usuário é de forma digital, 100% digital. Então, o que faz com que fiquemos presentes em qualquer lugar que tenha uma internet?